Um, dois, três, quatro Quando você me diz, meu bem Aqui não falta amor Digo o mesmo, claro, muito bem Eu sei que já passou E ainda fico do seu lado Calado Tudo que sentia por você A tempo se quebrou Você me olha e não quer entender Que não é nada mais E ainda fico do seu lado Calado Porque O que sente por mim Não sinto mais por você Tudo que sentia por você A tempo se quebrou Você me olha e não quer entender Mas Eu não tava mais lá É Porque hoje Tô muito melhor Cada um no seu lugar Seu lugar em cada um Tô muito mais Eu não sei Tô muito mais Tô muito menos Ou Agora E ainda fico do seu lado Galado Porque o que sente por mim Não sinto mais E ainda fico do seu lado